Parece pedra, não parece? Mas não é pedra, é peixe, vocês acreditam? Eu falei, não, não é peixe, gente, o peixe não é nada, vai ficar parado assim, até lá na frente. Mas ela tá se mexendo, é peixe, deve ser uma espécie de peixe diferente, eu não sei o que ela tá mexendo. Por isso eu acreditei, porque mexeu aqui. Será que é pedra que mexe? Não, deve ser peixe nascer, é pedra que mexe, cara, é demais. Olha, o nascimento do bicho preguiça, gente. Ela tem tanta preguiça de descer da árvore, que ela tem feito dela ali pendurado facilmente, tá? Pendurado pelo cordão umbilical, filho. Gente, na verdade, eu acho que ela não teve preguiça, não, ela pariu ali em cima, deve ser coisa da natureza dela, né? Estranho, né, gente? A natureza é incrível, mas é diferente, já pensou? Ficar pendurado na árvore. Complicado, né? A pessoa tem que ter dinheiro pra poder pagar um negócio desse, né? Eu sou o tipo de pessoa que amo doce, gente. Eu prefiro doce do que salgado, mas isso daí, cara, é meio melecoso, né? Imagina pra pessoa comer ali um negócio aí, calamber no pote. Eu acho mesmo, a gente, sim, é meio complicado de se comer, né? E eu também não gosto de Nutella. Se for chocolate, tudo bem, gente. Releva o sorvete, eu amo sorvete. Ah, que delícia, tipo, vira um shake, né? Batido ali, vira uma Nutella. É Nutella, já não gosto de Nutella, gente. Por que o povo tem que ter tudo colocado Nutella? Eu sei que vocês gostam de Nutella, mas eu não gosto de uma gosto pra tudo. Uau! Uau!